Começa um novo dia. Mais do que certezas, o que nos faz sair da cama a cada dia são perguntas. Qual a sua paixão? O que te inspira? O que te move? Nós da Berenguer Ingelheim somos movidos pelo propósito de transformar vidas de humanos e animais por gerações. Desde o começo da nossa jornada, temos o compromisso de criar valor pela inovação, fazendo o melhor pela vida. Somos uma empresa familiar e global, construída a cada dia pela excelência e criatividade de nossos mais de 52 mil colaboradores e colaboradoras. Nossa história no Brasil começou há mais de 60 anos. Contamos com o nosso escritório e laboratório de qualidade em São Paulo, um centro de logística em Cajamar, uma fábrica em Paulínia e ainda com a dedicação de milhares de profissionais que nos representam por todo o país. Temos um compromisso com o ecossistema de saúde. Somos parceiros estratégicos com atuação em inúmeras frentes, sempre zelando pela sustentação saudável desse sistema, para expandir o acesso a soluções inovadoras e sustentáveis para promover saúde. Somos energizados pelas pessoas e a agilidade, accountability e intraempreendedorismo estão na base de tudo o que fazemos. Acreditamos na diversidade e na valorização de cada indivíduo, pois sabemos que isso nos faz mais fortes. Criamos espaços de diálogo, colaboração e inclusão para que todos possam desenvolver ao máximo o seu potencial. Pessoas com capacidade de mobilizar esforços e liderar pelo exemplo. Capazes de mudar realidades dentro e fora da Berenguer Ingelheim. Criamos terapias inovadoras com foco especial em soluções para necessidades médicas não atendidas. Isso nos faz uma empresa líder no percentual de faturamento investido em pesquisas. Temos um portfólio de produtos da mais alta qualidade que fazem a diferença na vida de milhões de humanos e animais em todo o mundo. Nossos programas de educação médica continuada têm papel fundamental na divulgação de conteúdos inovadores e referenciados e nos estimulam a estreitar relações com todos os profissionais da saúde. Já os programas de suporte aos pacientes otimizam o acesso e a adesão aos tratamentos por meio de serviços e informações que fazem a diferença na vida dos pacientes e de suas famílias. Em saúde animal, priorizamos a inovação, a saúde integrada e o bem-estar animal em tudo o que fazemos. Nosso portfólio conta com as marcas de sucesso que promovem a proteção e a saúde animal há décadas. Além dos medicamentos e vacinas injetáveis, temos vacinas orais para diferentes espécies que garantem a proteção e menos estresse para os animais. E temos o privilégio de produzir algumas dessas marcas aqui no Brasil, em nossa fábrica localizada na cidade de Paulinha. Nosso objetivo é melhorar a vida das pessoas e animais hoje, mas também no futuro. E isso vai além da nossa atuação no mercado de saúde. Nossos programas de responsabilidade social já impactam a vida de milhares de famílias e animais e esse é o nosso compromisso com o desenvolvimento sustentável para gerações. Um processo de evolução constante, baseado no respeito ao meio ambiente, inclusão social e acesso à saúde. Construindo no presente o que será o nosso legado. Afinal, amanhã começa um novo dia. Abertura 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 Abertura